Fala meus amores, vídeo de hoje, Bitcoin subiu 40% e agora tem muito investidor falando é hora de comprar, aonde vai chegar o Bitcoin, por que subiu tanto desse jeito, como comprar ou qual a melhor forma, são as perguntas que eu recebo muito, a gente viu Bitcoin, as criptos no geral, estavam passando momentos de volatilidade, como a gente sabe, estava em queda, muita gente queria vender, muita gente me ligando, eu vendo, não vendo, e agora subindo, hora de comprar, subiu mais de 40%, o que os investidores estão falando, o que eles devem fazer, enfim, a gente trouxe aqui várias notícias completas e até no final do vídeo eu vou te falar a minha opinião também em relação a isso, mas eu vou te pedir o que, o seu like, meu amor, a gente fez aqui um estudo completasso para trazer para vocês cheio de notícia e como forma de agradecimento para que o YouTube entenda que o vídeo é bom, dá o seu like aí criatura, likezinho e vem aqui no canal, se inscreve para assistir os outros vídeos e já ativa também o sininho para novas notificações, tá certo? Vamos falar um pouquinho do Bitcoin que foi criado aí em 2008, até então ninguém falava do Bitcoin, ele foi criado, eu lembro que teve muitos amigos meus naquela época que falavam e falavam, ah, mas não é possível, investiram e ganharam uma grana, fizeram a bela de uma fortuna. Agora, nesses últimos sete dias que a gente teve de crise, a gente viu muitos bancos quebraram, né, bancos americanos e essa crise que a gente está vendo, o Bitcoin, olha lá, chegou aqui a subir, disparou 30% de acordo com os dados da CoinJ, tá gente? Então, a gente viu essa subida, as pessoas comentam, nossa, o Bitcoin está subindo, as outras criptomoedas também, devido a essa crise que a gente viu no setor bancário, tá legal? Agora, continuando, as criptomoedas tiveram uma visão, uma expectativa melhor, por quê? O Fed deu sinal, o Fed Reserve, de que seria menos agressivo com a subida de taxa de juros nos Estados Unidos, porque a gente viu, o Bitcoin acompanha ali, né, a taxa de juros americana, isso é fato, e a gente viu as oscilações grandes e isso prejudicou o mundo das criptos, mas o Fed falou, opa, nós estamos com uma expectativa aqui de segurar esses juros, essa alta, então, favorece o movimento aí das criptos. E aí, o cenário, né, o americano colocou as criptomoedas como um ativo de sistema seguro, né, um ativo de, digamos, de evidência como uma alternativa a essa crise bancária que a gente está tendo e todos esses pensamentos e essas expectativas de um mercado mais nebuloso, para o nosso sistema tradicional, que é o sistema bancário. E olha só, atualmente, pessoal, 74,19% das carteiras de Bitcoin estão com lucro. E tem mais um detalhe, desde o início de 2023, olha lá, o Bitcoin já subiu mais de 66%, segundo os dados da CoinMarketCap. Agora, tem investidores que acreditam no FUTEC, o Bitcoin vai subir, enfim, casas de análise, bancos, mas a gente também vai trazer algumas pessoas que não acreditam. Essa aqui é a grande parte, a gente traz as notícias boas para o cripto, mas a gente também traz outras notícias. Coloca para mim essa na tela, por favor, vamos dar uma olhadinha no que está saindo. Olha só, primeira notícia, Bitcoin atinge 27 mil dólares e sobe 34% na semana e supera o ouro, Ibovespa e ações dos Estados Unidos, está aí a notícia de 17 de março de 2023. E olha a próxima notícia aí, Goldman Sachs, que é um banco muito conhecido, Bitcoin ativo com melhor desempenho em 2023. Olha lá, valorização da cripto apoiada na mudança de perspectiva de mercado sobre ciclo de juros nos Estados Unidos, ultrapassou 60% e a gente tem mais uma notícia, a gente sempre traz notícias, coloca aí na tela, Bitcoin dispara, ultrapassa 28 mil dólares e analistas esperam novas altas. Volta para mim, isso tudo, claro, dependendo também muito da taxa de juros dos Estados Unidos, que o Fed Reserve já está falando, olha, não vamos, foi um dos motivos mais falados aí nessa questão de taxa de juros subindo, oscilando nos Estados Unidos, o Fed Reserve parece que está mostrando menos agressividade. E aí, muitos analistas investidores acreditam que o Bitcoin vai sim ter um ano muito positivo em 2023. E aí a gente tem uma última notícia, repõe para mim na tela, olha só, o ex-CTO da Coinbase faz aposta de 2 milhões de dólares na valorização do Bitcoin frente ao dólar. E olha aí o que a gente vê aí na notícia, o ex-diretor de tecnologia da Coinbase fez uma aposta milionária acerca do preço do Bitcoin nos próximos 90 dias, prevendo que a cripto pode chegar a 1 milhão de dólares até 17 de junho, volta para mim. experiência ele tem, visão de cripto também, e ainda a Renan apostou uma grana, é muito dinheiro, olha, ela fez uma aposta no desempenho, nos próximos, ele está falando aí a opinião dele, nos próximos 90 dias, a maior cripto chegará a 1 milhão de dólares até dia 17 de junho. Eu não sei quem vai ganhar a aposta, mas podia dar um pouco para a gente, né Renan? Se ganhar, você vai ganhar um pouco e se perder o nosso cenário. Ah, então você quer ganhar nos dois cenários, você não quer correr risco. Você vai fazer isso aqui, entendeu? E mais, ele falou o seguinte, ó, o James, eu aposto aqui 1 milhão de dólares com qualquer interessado que os Estados Unidos não experimentem a hiperinflação, a gente está passando né, vamos ver como é que vai ficar a inflação. Agora a gente trouxe uma outra notícia, põe na tela para mim, olha só, Bitcoin, quais são as previsões para a cripto em 2023, saiu aí no dia 8 de fevereiro, olha só o que a gente está vendo aqui. Dentre as projeções, volta para mim, um investidor norte-americano que é conhecido Tim Draper, falou o seguinte, que acredita no potencial da moeda, ele falou, eu acredito, e ele acha que vai chegar um valor aí de 250 mil dólares, sendo a maior alta histórica desde o seu lançamento, valorização aí para 2023. E qual foi a justificativa dele para falar isso? Olha lá, a gente tem uma previsão, Tim argumentou que o quê? Que essa possível alta ocorrerá, por quê? Porque principalmente devido ao número de mulheres que investem no Bitcoin, porque vai ser aceito agora como forma de pagamento no varejo, e muitas mulheres vão utilizar desse sistema, olha lá, 80% dos gastos do varejo são de controle, são da base feminina. Então ele aposta e fala que sim, o Bitcoin vai se valorizar. Agora, Carol, todos os especialistas acreditam na valorização do Bitcoin? Tão otimistas com essa questão? E a gente veio trazer aqui também notícias que não, que tem pessoas, tem investidores, tem analistas que não acreditam. Põe essa notícia para mim aí na tela, olha só. O banco Standard Chartered, que é o banco britânico, acredita que o Bitcoin terminará o ano de 2023 valendo apenas 5 mil dólares, o que será um cenário catastrófico para os seus investidores. Então fica aqui uma notícia também de um banco. E por que eles falam isso para sustentar a ideia? Por que o banco falou isso? Porque a alta, ainda temos aí a inflação nos Estados Unidos, a alta taxa de juros e para ele, isso é responsável, foi um dos fatores responsáveis pela grande queda do Bitcoin em 2022. Então será que esse ciclo acabou? Por isso eles ainda não estão otimistas. E também temos um investidor que está aqui, o Mark Robbins, que falou o seguinte, que está com uma expectativa baixa também para 2023, ele estima que o Bitcoin irá finalizar o ano valendo 10 mil dólares. Então a gente também tem lados positivos do Bitcoin, eu vou falar para você o que que eu penso no final do vídeo, será, será que não, será que sim, eu vou falar o que eu estou fazendo aqui na minha carteira, está certo? Mas são expectativas diferentes, são cenários diferentes para pessoas especialistas no assunto que são diferentes e por isso a gente traz aqui para você notícias do amor que tanto traz o otimismo, quanto também a realidade que pode ser negativa por outro lado. Agora vamos dar uma olhadinha como é que está a relação, a expectativa do mercado em relação ao Bitcoin e para isso a gente trouxe aqui esse gráfico, olha lá, ganância do mercado cripto, olha lá, a gente não está entendendo nada, eu quero ouvir esse gráfico e eu não entendi nada. Bota essa notícia, essa outra imagem que vai te ajudar também, olha lá, como é que você vai ler esse gráfico de medo e ganância? De 0 a 24, medo extremo, de 25 a 49, medo, de 50 a 74, ganância, 75 a 100, ganância extrema. E olha só, volta ali para o gráfico, para a primeira tela, para o primeiro print, a gente vê que o índice de medo e ganância do mercado está em 66, o que significa ganância. A gente estava com esse gráfico em medo e medo extremo, o mercado estava com medo, no relógio de medo extremo, mas tendenciou a virar e agora está ali ganância, ou seja, o mercado olhando com mais, no geral, por esse medidor, olhando com uma tendência melhor. Agora, não é recomendação de compra, tá bom, meu amor? Não é só isso que a gente avalia, a gente toma cuidado, a carteira é uma partezinha, tem iniciativa que está começando com 1%, 2% no máximo, tá legal? Cuidado, Rê, coloca aqui, cuidado com os investidores que são muito, né, acham que são muito arrojados, muito espertinhos e não respeitam muita imunidade com o mercado cripto, tá, gente? Não coloque todo esse dinheiro apostando numa alta gigante. Segundo ponto, cuidado com o golpe. Coloca aqui, de novo, Rê, golpe. Coloca aqui a foto também dos jogadores do Palmeiras, o Mike e o Scarpa. Eu sou palmeirense, mas eu não vou tirar eles de fora. Por quê? Golpe, gente, 5% de rentabilidade por mês garantido e fala em cripto, isso é mentira. Cripto é algo sério, é um mercado sério, muitos investidores estão aqui e sabem, mas não existe como garantir 5% nenhum, nenhum ativo, e muito menos esses golpes que, né, Renan, que falam, tem todo relacionado a cripto. O Scarpa e o Mike que acabaram caindo nesse golpe, foi muito falado. Agora, terceiro ponto importante é segurança. Você investe onde tá seguro, a corretora segura, você pode continuar ali, colocar o teu dinheiro com tranquilidade? Eu vou deixar aqui a corretora que eu uso, tá certo? Porque eu só me sinto na responsabilidade de mostrar segurança. Eu uso, eu invisto e eu confio, que é a bit preço, tá certo? Você pode começar com R$10, R$20, vou deixar o link na descrição, abre a sua conta gratuitamente, taxas excelentes no mercado da compra, as melhores taxas e, o mais importante, confiança e segurança, que eu posso falar aqui com tranquilidade na corretora. Tá certo? Tá aqui o link da bit preço. Por hoje é só, Renanzinho, ó, agora eu quero saber, o que que você acha pro pessoal aqui compartilhar? Vale a pena comprar Bitcoin? Agora? Não vale? Você tá no time de quem acha que vai aumentar. Você tá no time de quem acha que vai aumentar. Agora eu quero saber você aí, você, o que que você acha do Bitcoin? Comenta aqui embaixo. Vai subir mais? Você tá comprando? Quero saber a sua opinião, meu amor. Tá aqui. Compartilha no vídeo e lembra. Senta o dedo no like, né, Renan, que é pra passar bastante nesse vídeo. E é de graça. E também no comentário. E também compartilhar. E também compartilhar. Faz tudo pra você me ajudar aqui também. Tá bom, meu amor? Um grande beijo de luz. Eu sempre falo, vou ao Brasil. Quem investe futuro agradece. Até o próximo vídeo.